É hora de saúde pra você. Saúde pra você de hoje, vamos falar sobre diabetes. A doença acomete 8% da população brasileira. As picadas são parte da rotina de Cecília. No mínimo, 3 por dia para medir a glicemia e 4 para infusão de insulina. São 6 anos e meio convivendo com o diabetes. É necessário disciplina, é o mínimo que você deve fazer pra poder controlar, poder garantir que sua glicemia não vai estourar. Quando eu falo estourar, eu falo no sentido de ultrapassar o limite e nem vai reduzir ao ponto de você passar mal, desmaiar. Então é o mínimo que você tem que fazer pra mantê-la dentro do normal. O diabetes de Cecília é o tipo 1, o mais agressivo. O pâncreas do doente deixa de produzir insulina, sendo preciso infusão do hormônio no organismo. Ele é necessário para a absorção da glicose, principal fonte de energia do corpo. O diabetes tipo 1, no entanto, só atinge de 5 a 10% dos pacientes com a doença. A maioria porta o tipo 2, quando o corpo produz uma insulina ruim. A sobra de glicose no organismo representa risco à saúde. O hormônio principal que faz com que o organismo use a glicose é a insulina. No diabético tipo 1, o indivíduo perde a capacidade de produzir insulina. Ele não produz insulina, então a glicose não é utilizada. No diabético tipo 2, não. Mas no início da doença, ele tem uma espécie de resistência. A insulina é como se fosse defeituosa, ela não consegue agir bem. Então o organismo, para poder superar isso, produz mais insulina. Então no diabético tipo 2, você tem até muita insulina no início da doença. E com o tempo, você perde também essa insulina. Estima-se que o diabetes acomete 8% da população. Casos na família, obesidade, pressão alta, episódios de glicose alterada e diabetes gestacional são fatores de risco para aparecimento da doença. O diagnóstico é através de um simples exame de sangue. O especialista cita meios de prevenção. Vida saudável é o fundamental. A nossa grande, nossa epidemia principal hoje no mundo é a obesidade. Porque nossos hábitos de vida estão todos modificados. alimentos mais calóricos e hábitos de vida menos saudáveis com relação à atividade física. Cada vez mais se movimenta menos. Aqui no estúdio, a doutora Lúcia Farias, que é endocrinologista. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu acho assim, esse momento realmente é oportuno. É oportuno falar de diabetes. Porque como o colega falou, é uma epidemia no mundo. O mundo está com epidemia de diabetes. O mundo de diabetes. Doutora, agora, quando a pessoa deve desconfiar que tem o problema? Eu acho que existe o chamado fatores de risco. Então, os fatores de risco, como ele bem colocou, obesidade. E assim, o mundo ocidental vive isso. O mundo ocidental, as pessoas são mais obesas. E a obesidade é o grande vilão. A obesidade é assim. Se você se mantém obeso, é um fator de risco para a diabetes. E quando eu falo obeso, diabetes tipo 2, que responde por 90% das causas do diabetes. Porque às vezes tem gente que é magra e tem diabetes. Então, normalmente, como ele falou, o diabetes 10% é o diabetes tipo 1, que são de pessoas mais jovens, de crianças e jovens. E, normalmente, isso aí não tem a ver com a obesidade. É a autoimunidade. É um fator que a pessoa tem, normalmente, e que não responde por isso, por questão de obesidade. Aí, ele não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o tipo 2, a pessoa pode conviver e ele não desenvolver? Transformar em doença? Pode, sim. Se você realmente tem toda uma família, porque o fator familiar é importante. Se você tem pais, avós, irmãos, diabéticos, você é predisposto a isso. Então, o que você tem que fazer? Realmente, ter um estilo de vida saudável. Os sintomas, doutora? Quais são os primeiros sintomas? Os primeiros sintomas. O que é que caracteriza? Não, eu tenho que procurar um médico, tenho que fazer exame. Os primeiros sintomas. Quando você, às vezes, você é diabético e realmente não sabe. E quais são os primeiros sintomas? Quando você tem uma perda de peso acentuada, sem estar fazendo dieta, você começa com uma perda de peso muito importante. Começa a ter o que se chama de poliúria, que é o nome técnico, mas é a pessoa que começa a urinar mais. Vai ser mais simples. Então, começa a ter, acorda à noite várias vezes. É o que é poliúria. Começa a ter uma sede excessiva. São sintomas clássicos de diabetes. Quando chega nesse ponto, provavelmente, a glicose, que é a glicemia, está muito alterada. Mas a gente tem que desconfiar exatamente daquele momento que não tem ainda esses sintomas. Nós acreditamos que esses sintomas só acontecem quando a glicose do sangue está acima de 180. Eu acho até, Amadeu, que é importante você... A gente fala tanto de diabetes, mas vamos chegar, vamos voltar ao diagnóstico. O que é diabetes, na verdade? Diabetes é aumento de glicose no sangue. Que é um exame simples, que qualquer unidade básica de saúde faz. E qual o valor? O valor de glicose normal é até 100. Então, assim, sempre qualquer pessoa normal, que não seja diabética, tem que ter uma glicemia, o açúcar no sangue, a glicose menor que 100. E existe uma faixa, que a gente chama de faixa intermediária, entre 100 e 125. Aí está o grande perigo. Você faz um exame, está 105. Ah, está bem, eu não estou diabética. Então, aquele fator, aquela faixa ali, são os pré-diabéticos. Se naquela faixa, você realmente não age, não muda estilo de vida, não faz atividade física, e quando a gente diz isso, não é modismo. É porque a gente sabe que mudança de estilo de vida, que uma dieta saudável, uma atividade física regular, realmente... É questão de saúde, não é estética, diga ali. Impacta negativamente, positivamente. Doutora, telespectadores aqui querendo saber, por exemplo, sobre a diabetes gestacional. Depois do parto, volta ao normal, as taxas estabilizam, e também como detectar a doença em crianças pequenas? Quais são os aspectos que a mãe deve observar? Então, assim, se você vê uma gestante que está ganhando muito peso, normalmente a gestação, ao final dos nove meses, em torno de 10 quilos. Se você vê que ela está ganhando muito peso, e hoje tem mecanismo de ver peso fetal, se é uma criança grande, um feto grande, realmente desconfia que seja diabetes gestacional. Então, a paciente quer estar bem, bem, e durante, só naquela, só durante a gestação, faz um diabetes gestacional. Ou seja, as glicemias elevam-se. Tanto é que hoje existe, obrigatoriamente, na vigésima semana, fazer um rastreamento. Isso é importante fazer. E depois, agora a resposta dela, e depois, aos nove meses, pronto, a pessoa fica normal. Mas estudos robustos já tem que essas pessoas que fazem diabetes gestacional... São propensas. São propensas. Ao longo de 10 anos, ela abre um quadro de diabetes mesmo. E as crianças, os bebês? E os bebês. Os bebês é diferente. É aquele diabetes tipo 1, de alta imunidade. Então, os bebês, às vezes, nem sofrem com isso. Mas como detectar, ele perguntou. Ah, como detectar, fazer um glicemias normais. Eu acho assim, que os... Não tem um comportamento da criança que chame a atenção da mãe? Não, não tem um comportamento. A não ser que é uma criança que perde peso exageradamente, que fica com muita... A questão é o exame de sangue. É o exame de sangue. Doutora, por que que as pessoas, às vezes, têm que fazer a retirada de membros do corpo por causa do diabetes? Porque a doença em si, a glicemia elevada, ao longo do tempo, ela é devastadora para os vasos. Então, toda a parte macrovascular, e quando eu falo macrovascular, eu estou falando de coração, de membros, porque... e a microvascular, eu falo de olho e de rim. Quando acontece isso, as pessoas realmente... a glicemia crônica é muito devastadora para os vasos. Então, quando a gente diz que é uma causa importante de cegueira, é uma causa importante de infarto agudo do miocárdio e é a principal causa de amputação não traumática. Então, você imagina, os acidentes de trânsito é a principal causa de amputação, mas diabetes é a principal causa de amputação não traumática. Então, é necessário, realmente, que o poder público, assim, se invista disso. Não pode se olvidar disso, porque é uma... é assim, é muito oneroso para o poder público. E eu acho que o mais importante de tudo é o que estamos fazendo aqui, que é divulgando informações sobre esse problema. E eu quero agradecê-la pela presença. Estou aqui sempre à disposição, eu sempre... sim, eu sou da causa, porque não só como endocrinologista, eu acho que a gente tem que, como profissional de saúde, alertar para a gravidade do problema. É um problema realmente grave. Agora, realmente tem controle se a pessoa realmente seguir os passos, como a entrevistada falou. Obrigado, doutora.